Atenção que vamos para os 5, 4, 3, 2, 1, fora. Atenção à direita, 2 longa, não corta. Atenção à saída. 2 longa, atenção à saída, não corta. 80. Direita e 5 a fundo. Atenção à travagem para a esquerda, 2 no fim do muro. 2 no fim do muro, atenção. 60. Isso, vai forçando, que é para acacê-lo bem o pneu. Topo com 35 a fundo. 50. Atenção à direita, 1 no fim do muro. 1 no fim do muro, e sobe. Isso, força, que é para acacê-lo o pneu. Isso, isso, isso. Esquerda e 5, à vista, para a esquerda, 2 no fim do muro. No fim do muro. 30. Direita e 5 a fundo, à vista, 80. Abre bem, direita e 4, afundo, apoio, não corta. Acredita no fundo, curto pedra. 30. Uma esquerda e 5 a fundo, pelo meio, 30. Esquerda e 5 a fundo, por dentro e mantém. 60. Direita e 5 a fundo, aqui. 60. Atenção à direita, 1, abre bem. Direita e 4, mais, desculpa. 4, mais, acredita. 4, mais, acredita. Esquerda, 3, mais. Atenção à saída. 3, mais. 80. Atenção, abre para a direita, 1 na entrada. Direita, 1 na entrada. Aqui. E sobe, 60. Direita e 5 a meio. Direita e 5 a meio, aqui. Com atenção à direita, 4, em apoio, por dentro, acredita. E mantém, 30. Com atenção à esquerda, 3, mais, tarde, acredita. 30. Vamos. Esquerda e 5, afundo, corta, 40. Para a direita e 5, afundo, 60. E abre bem, direita e 5, afundo. Apoio para a esquerda e 5, afundo, 40. E atenção à direita, 4, 30. E atenção à esquerda, 2, longa, fecha, fim. Mete no posto. Fim, posto. Vai, vai. 60. Vamos. Direita e 5, afundo, 60. Abre bem, esquerda, 4, afundo, em apoio, acredita. Tarde, não corta, tarde, não corta. Direita e 4, afundo, não corta. 30. Para a esquerda, 5, afundo. E topo 10, 30. Com a direita e 4, tarde, por dentro. Esta por dentro, abre bem para a direita e 2. 2 mais aqui, de ponto, 30. Vamos. Esquerda, 1 no posto e sobe. 1 posto e sobe, 60. Abre bem, cruzamento. Abre bem, direita e 5, afundo, com a esquerda 5. Sobe, atenção à saída. Topo, atenção à esquerda, 2. Mais, atenção à saída. 2 mais, 60. Aí, direita e 3. Afundo, apoio, tarde, sobe. Senta. O esquerda 5, afundo. Topo, 30. Esquerda 5, muito longa, 30. Vamos entrar ao túnel, em direita e 4. Afundo, tarde. Atenção, relevo, água e passejo. Com a esquerda 5, afundo, 80. Atenção à direita, 2. Abre para a direita, 2 mais. Atenção. 2 mais. 80. 10. Esquerda 5, afundo. 100. Atenção ao piso. Esquerda 5, afundo. Trajetória. 35, afundo, 80. E abre para a direita, 5. Corta. 20. Com a atenção à esquerda, 4 mais dentro. Atenção, 4 mais dentro. Senta, acelera, acelera. Esquerda 5, afundo. Topo, com a atenção, travagem para a esquerda, 3. Travagem para a esquerda, 3. Por dentro. Atenção à direita, 2. Mais. E topo, longa e 10. Atenção. Com a esquerda, 5, afundo. Depois do topo, 60. Direita 5, com a esquerda, 4. A trevar para a esquerda, 2. Trevar mais à frente. Isso. Agora. Isso. Vamos. 80. Vai. Sai bem. Vai. Esquerda 5, afundo. Com a direita, 4, por dentro. Afundo. Fica. Para a esquerda, 5, muito longa, afundo. A fechar. 30 para a direita, 5. Muito longa, pelo meio, por dentro. Esta é pelo meio, por dentro. 30. E abre para a esquerda, 4. Mais. Então, só o ressalto. Vai. Sai. Sai. Vai. Boa. Esquerda 5, afundo. Sai. Esquerda 5, afundo. Muito longa, em apoio. Entra no túnel. Sai. Boa. Atenção. Abre bem para a direita, 4, afundo. Muito longa, em apoio. 4, afundo. Muito longa, em apoio. 10. O esquerda 5, longa, afundo. 60. Abre bem para a direita, 5, afundo. Por dentro, em apoio. Esta é por dentro, em apoio. 30. Com a direita, 5, afundo. Dentro aqui. Com a esquerda, 5, afundo. Dentro, 60. Faz de topo com a esquerda, 4, mais. Bem dentro. Atenção. Mantém. Para a direita, 3, longa. Atenção à saída. 3, longa. 100. Esquerda, 4, afundo. Meio de tarde, por dentro. Esta é tarde, é por dentro. 30. Com a direita, 3, longa. No segundo posto. Fecha, fim. Atenção ao piso. No segundo posto, fim. Piso, 40. Vamos. Esquerda, 3, mais. 3, mais. Passa a 4. 3, mais. Passa a 4. Aqui. 30. Atenção, travagem. Para a direita, 3, longa. Pós-padeira. 3, longa. Pós-padeira. 10. Para a direita, 4, afundo. Apoio. E não corta. Afundo. Bom, apoio. Para a 50. Com a direita, 5, afundo. Pelo meio. Apoio. Não corta. 50. Atenção, travagem. Esquerda, 3. 30. Esta é a zona do Rui Pinto. Esquerda, 5, afundo. Sempre por dentro. 50. Atenção à direita, 4. Atenção à saída. Para a esquerda, 4, mais. Pelo meio, por dentro, no fim. Pelo meio, por dentro, no fim. Fica para a direita, 4. Com a esquerda, 5. A direita, 4, tarde. Desculpa. Com a direita, 5, aqui. Por dentro. Por dentro, aqui. Vamos. Está bom. Topo, 200. Está bom, Ricardo. Concentração. Atenção à esquerda, 3, mais. Longa. Passa a 5. 3, mais. Longa. Passa a 5. Atenção, muro. Mais 100. Esquerda, 4, longa. Afundo, tarde. Em apoio. 4, longa. Afundo, tarde e apoio. 20. Direita, 3, mais. 3, longa. Desculpa. No canteiro. Enrolada. 20. Com a direita, 5, afundo. Não corta. Atenção à esquerda, 3, mais. Bem dentro. Atenção ao buraco. Direita, 1, gancho. Direita, 1, gancho. Direita, 1, gancho. Vamos a ganhar. 4 segundos. Vamos. Esquerda, 5, afundo. 100. Abre bem. Esquerda, 2, na entrada. 2, na entrada. 100. Atenção. Bem. Esquerda, direita, 4, mais. Longa. 4, mais. Longa. 60. Vai, vai, vai agora. Isso. Direita, 3, mais. Não corta. 3, mais. E não corta. Seguida de esquerda, 5, afundo. 20. Com direita, 4, afundo. Tarde, apoio. Com a esquerda, 5, afundo. Apoio. E abre para a direita, 3, mais. Por dentro. 3, mais. Por dentro. Abre bem. Com a esquerda, 5, afundo. Vai. Senta. Atenção, a esquerda, 2, mais longa. Fecha no muro. Atenção, piso. 2, mais longa, no muro. 20. Aqui, isso. 20. Direita, 4, longa. Passa a 2, no segundo poste. Bate, longa. Passa a 2, no segundo poste. Aqui, aqui. Esquerda, 2, mais longa, no poste. 2, mais longa, no poste. Ela é longa, longa. Com direita, 4, afundo. Sempre por dentro. Sai rápido. 50. Com a esquerda, 5, afundo. E direita, 5, afundo. Pelo meio. Direita, 3, mais. Por dentro. 3, mais. Por dentro. Aqui, 30. Para a esquerda, 3. 3, para a esquerda, 3. Isso. 3. Redundinho, redundinho. Sai bem. Direita, 5, afundo. 50. Para a esquerda, 5, afundo. E direita, 4, em... Pelo meio, por dentro. Calma, calma, calma. Pelo meio, por dentro. Calma, calma. Calma, calma, Ricardo. Com direita, 3, mais. Atenção, 3, mais. Aqui, 3, mais. Acelera, acelera. Com a esquerda, 5, afundo. 5, afundo. 50. 5, afundo. 50. Para a direita, 2, mais. Bem dentro. Bem dentro. Este é bem dentro, Ricardo. Bem dentro. Isso. Tem só a esquerda, 2. Tem só a esquerda, 2. Isso. Força, força, força. Boa. Direita, 5, afundo. 20. E abre para a direita, 3, mais. Do cruzamento. 3, do cruzamento. Até só a saída. Aguenta. Direita, 5, afundo. Dentro. Para a esquerda, 4, afundo. Em apoio. Este tem apoio. 4, afundo. 50. Oh, Ricardo. Esquerda, 5, afundo. Para a direita, 3, mais do poste. 3, mais do poste. Concentra-te na trajetória. Isso. E alarga. Vai. Esquerda, 5, afundo. 50. Topo com a esquerda, 5, afundo. Pelo meio. Por dentro. Desculpa. Apoio. 30. Com a esquerda, 5, afundo. Apoio. 35. Com a esquerda, 5. E fica. Nesta, 20 para 32. 2, 10. Atenção. Com a esquerda, 4, afundo. Pelo meio, por dentro. 20. Bom, Ricardo. Concentração. Trajetória. Direita, 4, afundo. Passa a 5. 4, afundo. Passa a 5, 20. Para a esquerda, 5. Por dentro. Esta, 5, é por dentro. Atenção. 33, mais. Por dentro. Em cima e 10. 20. Em cima e 10. Atenção. A direita, 2. Bem dentro. Seguida de esquerda, 2. Atenção. Bem dentro. 12 em cima. Atenção. 20. Isso. 32 dentro. Outra vez. Outra vez. Dentro. E abre. Senta. Oh, Ricardo. Esquerda, 2. 30. 2, 30. Isso. Aversor, aversor. Aversor. Estica. Direita, 4, afundo. Mente na elevada. Mente na elevada. E sempre, sempre, sempre. Boa. 40. Topo. Mais 80. Topo pela esquerda. Atenção. A seguir este topo. Atenção aos passeios. 30. A abordagem abre bem para 33. Atenção aos passeios. Atenção com a seguida de esquerda. Três mãos em cima. Atenção. 30. Com a esquerda, 3 longa. 30. 3 longa. Atenção. Atenção. Vamos para o cruzamento. Pelo meio, afundo. E abre para direita, 1. E sobe. Atenção à travagem. Atenção à travagem. Vamos. Vamos a ganhar 3. Vamos. Esquerda, 5. Afundo. Para a esquerda, 5. Afundo. Com a direita, 5. Afundo. Topo. 60. Com a direita, 5. Afundo. Em apoio. Esta aqui em apoio. Com a esquerda, 5. Afundo. Pelo meio. 40. Com a esquerda, 5. Afundo. Pelo meio. Atenção à travagem para a esquerda, 3. Atenção aqui. Com a esquerda, 2. Pode estar sujo. 2. 70. Vai, 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 vai. Boa. Esquerda, 5. Afundo. 100. Atenção. Topo. Play direita, 4. Seguida de esquerda, 4. Por dentro. Deixa correr. Deixa correr. Deixa correr. Esquerda, 4. Atenção à travagem para a esquerda, 2. Mais. Mais à frente. Aqui. Aqui. 2. Mais. Vamos. 40. São 32 no cruzamento. Atenção. Sai bem e abre para a direita, 2. Abre para a direita, 2. Atenção à travagem. 2. 30. Com a esquerda, 2. E não corta. 2. E não corta. Atenção. 10. Topo com 35. Afundo pelo meio. 30. Com a esquerda, 4. Mais por dentro. Atenção. Para a direita, 2. Mais. Atenção. 2. Mais. Seguida de esquerda, 4 a fundo. Atenção à saída. 40. Atenção à esquerda, 5 a fundo. 50. Atenção à obra para a direita, 3. Mais. Bem dentro da rotunda. Para a esquerda, 2. Sai bem. A direita, 4 a fundo. 20. Vamos. Com a esquerda, 5 a fundo. Dentro. Faz topo com a direita, 5 a fundo. Senta para a esquerda, 4. Por dentro. E atenção a esta direita, 4 longa. Atenção à saída. Atenção à saída. E apoio. 30. Vai, vai, vai. Bem. Vamos bem. A direita, 4. Mais com a esquerda, 5 longa a fundo. 50. Para a direita, 5 a fundo da meta. Vamos. Já está. A direita, 5 a fundo. 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 O que é isso?